Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes, hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen Tiguan 2019, por dentro e por fora carros. É o meu canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Tiguan 2019 chega nas versões All Space, All Space Comfort Lining, All Space R-Lining e pode ser comprado nas cores Cinza Platinum, Prata Snow, Vermelho Rubi, Preto Mischke ou Branco Puro. O Volkswagen Tiguan 2019 chega com duas opções de motores, o 250 TSI e o 350 TSI. Este motor 250 TSI é o 1.4 com 150 cavalos de potência coetanal e 150 com gasolina. Tem 25,5 kgfm de torque coetanal e 25,5 com gasolina. Faz em média 6,8 km por litro na cidade coetanal e 8 km por litro na estrada, enquanto que com gasolina é 10,1 km por litro na cidade e 11,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 198 km por hora. Já o motor 350 TSI é um 2.0 com 220 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque. Este motor faz 8,3 km por litro na cidade e 9,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 6,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 223 km por hora. As medidas do Volkswagen Tiguan 2019 são 4,70 metros de comprimento, entre-eixos 2,79 metros, largura 1,85 metros, altura 1,65 metros. Tem um tanque de combustível para 60 litros. E a capacidade do porta-malas é de 686 litros. Carga útil 655 kg. Vem com direção elétrica, freios a disco nas 4 rodas. Rodas podem ser de 17 ou 19 polegadas. Capacidade de ocupantes pode ser para 5 ou 7 pessoas. Transmissão pode ser uma automática DSG de 6 velocidades ou de 7 velocidades. Principais itens de série do Volkswagen Tiguan Allspace Airline 350 TSI 2019 são Controle eletrônico de estabilidade e tração, 2 airbags frontais, 2 laterais e 2 de cortina, abertura e fechamento automático do porta-malas, aquecimento dos bancos dianteiros, ar-condicionado, climatronic de 3 zonas, bagageiro no teto, banco do motorista com ajuste elétrico e memória, banco do motorista com ajuste lombar elétrico, controle adaptativo de velocidade e distância, câmera traseira, descansa braço dianteiro, detector de fadiga do motorista, entrada para 2 ceder cards, conexão USB auxiliar in, espelho retrovisor interno com anti-ofuscamento automático, espelho retrovisor externo eletricamente ajustável, rebatíveis, aquecíveis, função titidão e memória, faróis de LED com luz de condução de una de LED, faróis de neblina, isofix, freio de estacionamento eletrônico, friso externos cromados, iluminação na região dos pés, lanterna traseira de neblina, lavador de faróis, luz ambiente, mesa dobrável no encosto dos bancos dianteiros, painel digital programável, parafuso das rodas com dispositivo antifurto, revestimento interior do teto na cor preta, rodas de 19 polegadas, seleção do perfil de condução, sensor de chuva, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema pro-active, sistema de alarme com comando remoto, sistema de controle de perda de pressão de pneus, sistema de navegação Discover Media, sistema de reconhecimento de pedestre, sistema Infortimate Discover Media com rádio, tela touchscreen de 8 polegadas, AP Connect, comando de voz e Bluetooth, spoiler traseiro, tapetes adicionais na frente e atrás, tomada de 12 volts, travamento elétrico das portas, tração 4x4, e volante multifuncional em couro com comandos de rádio, computador de bordo, piloto automático e pedal shift. Tem como opcional o teto solar panorâmico, que custa R$ 4.000,00. O Volkswagen Tiguan versão Allspace 250 TSI sai a partir de R$ 124.990,00. A versão com o Ford Line 250 TSI sai a partir de R$ 149.990,00. Já a versão R Line com o motor 350 TSI sai a partir de R$ 179.990,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Volkswagen Tiguan 2019. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Volkswagen. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Clique no sininho para você estar recebendo notificações de novos vídeos do meu canal. Obrigadão!